Tá foda, véi Ó, tomou na carinha Ô, louco, meu irmão Isso aí chupou também, véi Vambora, vambora Vai, rapá Pistolinha véia, ó Na pistolinha véia Fala aí, galera Fala aí, galera, véi Olha só que foda aí, ó Oficial, parceiro oficial aí do Black Square Ganhou um bannerzinho topzera E uma arminha aí Que vamos tá testando, cara Então é isso aí, véi Curti pra caralho o banner Mostrando que os caras dão valor aí pra Pros parceiros, né E também dá mais credibilidade Então vamos que vamos A arma, ó, é Eu joguei uma com ela aqui antes Pra dar uma aquecida É... Essa R5 GL Dark Tide Ela não tem recuo Tem dano baixo E tem lança-granada E a mira dela eu acho muito da hora, véi Muito bacana a mira aí Então vamos que vamos Vamos ver O que eu consigo fazer com essa Arminha aí, véi Esse mapa aqui Eu não curto muito, não, véi O pau já tá quebrando, já, véi É a mesma arma Do que aquele cara tem, véi Só que, olha lá Eu morri pro cara Ele também tá de R5 GL Só que ela é Dark Tide Sei lá que porra que é essa Sei lá que porra que é essa, mano Meio os caras tudo ali, vêi Eu tenho que treinar ainda nesse jogo, cara Falar a verdade Eu tô ruim pra caralho, mas Só pra falar também Amanhã vai vir atualização no jogo Vai vir Correção de alguns De alguns errinhos aí Junto com o Guerra de Clã, cara Coisas que a gente tá esperando pra caralho aí E eu, particularmente, tô esperando pra porra Doido pra jogar um Uma Guerra de Clã nesse jogo aqui E vamos lá, véi Esse mapa que eu acho uma bosta, mano Na moral, véi Fica Os snipers cravados De um lado e do outro, véi Nossa O tanto de cara ali, véi Puta que pariu, meu irmão Haha, matei na granada lá Tô no bico pra caralho Olha lá Porra de snide Dá a cara aí, né Pó da puta Cravar na cara do caralho, meu irmão Haha Eita, porra Pensei o caralho era do meu time, véi Aqui, como eu não tô muito familiarizado com o jogo Ainda tem vezes que eu não olho pro minimapa, véi Morro que nem bote Tá foda, véi Não olho pros lados Ai, cara Ali o cara tá muito perto Eu puxei a mira Vambora que o trem tá frenético, mano Tentar fumaçar o sniper lá pra Pra ficar mais tranquilo Tem um na esquerda e um na direita, véi Caralho, a granada aqui nesse jogo Tá um alcance do caralho, mano E tira dano, tá Granada aqui E tira um dano da porra, mano Pô, tá difícil, hein Cadêzinho? Tá uma bosta, véi Vai tomar no cu, véi Tem que tirar esse cara de lá, véi Que desgraça, véi Fumaça ali Aí, ó Fumaça e vambora Vai ficar dando pré-fighter que eu vou te matar, véi Haha, vou chorar, cara Sou ruim demais, véi Pera aí Tá com aquela fumacinha lá de novo Ô, louco, negócio Quase completo O negócio começou agora, véi O ruim é que aqui não tem como saber quantas pessoas Que tão de snipe na sala Porque Não é por classe, né Dá pra você mudar a arma A hora que você quiser, praticamente Mói, porra Tenta matar aqui, cara Olha Haha, que desgraça, mano Esses puta aí Matam e voltam pra base Vamo que vamo, cara Aqui tem um lá parado, ó Chupa Peguei na granada Vem, campezão Vem Vem pro pai Os caras vêm na minha direita Peguei um Vai ter um aqui ainda Ah, vai campear na cara do caralho, meu irmão Ó, quem quiser teclado aí Tô vendendo, hein O frete é grátis Olha a fumaça de Mongó que eu fiz ali, véi Ui Não consegui correr Tô ruim pra caralho, véi Cê tá é louco Muita fumacinha ali De lei Espera a fumaça pegar Ah, caralho Os caras Os caras Ficam tudo nas beiradas, mano Ih, tamo perdendo Eu também tô Quase negativo Nessa porra aqui Ó, tem dois lá atrás Tem que comprar uma pistola Que mata com uma bala só, véi Pistola minha que eu tenho Que é mó bosta Tem que só Tem que dar bala demais pra matar, véi Mostrar pra vocês É normal A padrãozinha do jogo Eita porra, viu, véi Tomei só uma, mano Ah, rapá Vambora por aqui mesmo Suba essa porra aqui Vambora Ah, rapá Vai embora Sua escopa é do caralho Vem mais, vem mais Vamo virar isso aí Começar a matar Vamo virar, hein Esquema é fumaçar tudo, véi Tira a visão desses viados aí Tá foda, véi Ó Tomou na carinha Ô, louco, meu irmão Isso aí chupou também, véi Vambora, vambora Vai, rapá Pistolinha velha, ó Na pistolinha velha Até na pistolinha velha Nós tá matando, ó Falei que não vai virar Que não vai virar, meu irmão Vai segurando Deixa eu pegar o jeito desse jogo aqui Que eu vou virar o Tocar o terror, véi Ó, ó Fumacei ali Caralho, véi Agora eu Erei foi tudo, véi Vamo lá, time Deixa os caras abrirem de novo não, véi Costão Ai, caralho O cara ali Costão, vamos comer com o dedo O velho que tomei a vida toda Eu curti essa mira aqui, véi Apesar de não tá tão bem com ela Ó, o que que significa Eita porra, travou aqui Quando mostra tipo Três estrelinhas Três bolinhas ali Quando mostra quem matou quem Tá ligado? Os caras tudo ali Ai, caralho Comecei a morrer de novo Vamo lá, time Não, pinei tudo agora Tem um aqui, ó Caralho Haha, errei tudo Cê é louco Tá em cima de mim aqui, véi Agora fodeu Agora os caras vai Abri vantagem mesmo, véi Tá bom Sou mais no bin da sala aqui De patente Tô matando aí Com os caras aí, véi Foda Quando eu pino, eu pino demais, véi Quando é pra pinar, não é espina mesmo, véi Cadê? Opa, pô, aí Ih, tem cara aqui, véi Recarreguei de bobo ali, véi Mania, besta Nossa, cara ali Nossa, cadê? Tá uma bosta Vou baixar meu cadê aqui Ó, eu tô morrendo sacode também, mano Bora, time Matar aqui o cara ali Eita Tá morrendo ainda pra acabar Pra foder mesmo, hein Caralho, véi E a G Perdemos, mano Tomamos uma coça aí, mas tá bom Toma aí, natividade Aí, ó Pelo menos foi o best das paradas aí, ó Perdi, mas perdi com honra Olha, rapaziada Tamo aí, né, véi Vou melhorar ainda, mas tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau